Mais uma vez, a empresa Arceló Metal Tubarão está enganjada em políticas sociais para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E, dessa vez, a empresa sediou o terceiro seminário Adolescência Sem Grades, que busca discutir novas políticas para que não haja a reincidência da criminalização entre os jovens. Mais uma vez, a empresa Arceló Metal Tubarão é palco de um seminário que discute métodos socioeducativos de reintegrar jovens infratores na sociedade. Sidenberg e Rodrigues, qual a importância para Arceló Metal Tubarão em apoiar esse tipo de projeto? É muito importante. O mundo hoje não precisa mais de heróis e nem de mártires. A gente precisa de protagonistas. Protagonistas da sua própria história. Protagonistas a quem seja oportunizada a chance de não ser preso, de não ter sua liberdade condicionada, simplesmente por falta de oportunidade. Então, a importância disso é porque a gente trabalha com educação e valores humanos, prevenindo nas escolas gerações felizes. A gente trabalha no modelo pedagógico contextualizado, resgatando meninos das casas de internação. Especialmente hoje a gente vai discutir, além disso, uma camada intermediária chamada Justiça Restaurativa, que é trabalhar a camada do meio, que aqueles que já cometeram pequenos conflitos. Como é que a gente trata pequenas causas? Exatamente para evitar a internação. Então, se a gente blindar a escola com educação e valores humanos, trabalhar a camada intermediária dos que já entraram em pequenos conflitos e resgatar os que estão internados, a gente acredita que seja uma metodologia eficaz para o desenvolvimento social. Agora, falando de uma forma geral, até onde o dever de uma esfera privada deve ir, aonde o Estado deveria estar atuando? A gente acredita muito, Rana, que não adianta mais esperar de uma única esfera. Dada a complexidade e abrangência, o dinamismo dos programas sociais de nosso tempo, a gente tem que entender-se como um elo da rede, a empresa que é um ente social por excelência. A gente tem que migrar do patamar. Na escalada evolutiva da responsabilidade social, a gente tem a demanda no primeiro degrau, a parceria em segundo, a ionização no terceiro e a corresponsabilidade institucional no quarto. É o estágio mais avançado das empresas trabalharem, operarem a forma de elas fazerem isso. Este seminário vem a trabalhar todo o sistema de restauração dos conflitos que é através da mediação de conflitos. E o tema principal é justiça restaurativa no âmbito escolar e nas medidas socioeducativas. Por quê? Porque é necessário a gente mudar o paradigma de intervenção dentro da justiça penal juvenil. A gente, com este seminário, está querendo mostrar para a sociedade que é necessário mudar os procedimentos que se tem hoje de justiça para evitar o que? A internação e a superlotação, tanto nas unidades de internação, quanto também no sistema penitenciário. Então, hoje eles estão aqui mostrando e estão presentes, dizendo, olha, vale a pena acreditar em um adolescente, vale a pena nós, adolescentes infratores, somos seres humanos e nos dão capacidade, se nos dão oportunidade, nos mudamos de vida, transformamos nossa realidade. Então, esse também é outro objetivo, de trazer esses adolescentes para que a sociedade acredite, porque a descrença é muito grande e a gente precisa ir trabalhando na crença da sociedade de que é possível, sim, recuperar o ser humano. E estamos mostrando isso com resultados. A grande novidade, assim, o impulso mais importante para a vida desses garotos é que quando ele está cerceado à liberdade, paralelamente é feito um trabalho com as famílias, um programa chamado de Família para Codependentes. E enquanto ele está no centro socioeducativo, privado de liberdade, essa família também é estruturada, porque esse garoto, quando sair dessa medida socioeducativa, ele retorna para a sua casa. E se ele retornar para a casa dele debilitada, deficiente, ele vai reincidir no seu ato, geralmente até mais grave do que anteriormente. Eu acho que tudo aquilo que é de positivo, como no caso da Justiça Restaurativa, do projeto Adolescente Sem Grades, é lógico que nós temos que estudar o assunto e tentar aplicar como efetivamente alguns já estão sendo aplicados de maneira piloto, mas eu imagino que pode ser avançado sim, não só essa experiência, como outras experiências. Mas eu acho que efetivamente o Estado tem que se conscientizar cada vez mais de que novas metodologias têm que ser aplicadas, uma vez que a encontrada até o momento realmente não solucionou o problema e nós estamos vendo hoje, não basta só recolher o jovem, nós temos que reestabelecê-la na sociedade de maneira sadia e de maneira equilibrada, o que efetivamente não vem acontecendo. A gente quer levar essa metodologia para dentro dos programas de atendimento, porque o conflito ele continua, ele permanece. Esse adolescente, quando ele chega nas unidades, nos programas de atendimento, ele não deixa o conflito fora, ele traz o conflito para dentro do programa de atendimento. E nós temos que ter, garantir, criar metodologias cada vez mais eficientes para lidar com esse conflito. E a gente vem apostando que a justiça restaurativa pode ser uma metodologia para lidar com isso.